O atacante Roger Guedes, que foi o destaque do Corinthians na vitória sobre o Atlético Mineiro, será ausência na próxima partida do time no Brasileirão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo por demorar a sair de campo quando foi substituído no Mineirão no final do segundo tempo. Isso significa que Guedes ficará de fora do confronto contra o Bahia, que acontecerá fora de casa no dia 23. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians. Só a dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! A data do jogo contra o Grêmio, que estava marcado para o próximo final de semana, ainda não foi definida. Em 15 de julho, o time enfrentará o América na Neokímica Arena pela partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Guedes é o principal goleador do Corinthians nessa temporada, tendo marcado 19 gols em 37 jogos. Sem um jogador, o técnico Luxemburgo pode optar por uma opção mais veloz do lado esquerdo, como Wesley ou Pedro. Outra alternativa seria jogar com uma dupla de ataque, com Yuri Alberto e Felipe Augusto. O Corinthians venceu o Galo por 1x0, com um gol de Guedes no primeiro tempo. Com resultado, o Timão chegou a 15 pontos e está na 14ª posição no Brasileirão, se afastando da zona do rebaixamento. Agora o Timão se prepara para enfrentar o Universitário do Peru na próxima terça-feira. O jogo será na Neokímica Arena e é provável que Lucha escolha escalar uma equipe alternativa para essa partida. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus e vai, Corinthians!